Fala galera, beleza? Um abraço a todos vocês aí. Quero agradecer aí os inscritos no canal, os novos. E se você tá chegando agora nesse vídeo, se inscreve aí. Se você também tem um canal aí, comenta aí esse canal aí que você movimenta ele que eu vou lá e vou me inscrever também, tá bom? Tamo junto e vamos dar uma volta aí. É pessoal, dando uma volta aqui. Esse aqui é o barro onde eu moro. Dá a impressão que eu tô correndo aí, mas eu não tô não, tá? Passar aqui perto da mercearia do colega meu. Onde a gente trabalhou junto. É, tá fechado. Ixi. Falta de busão aqui. Esse barro aqui é muito bom, tá pessoal? Eu me mudei pra cara muito estranho. Depois você vai acostumando, né? É, vou num lugar ali onde eu gravei o primeiro vídeo aí, falando da moto. Que eu quero... Fala dessa moto aqui, tá? É uma Fã 160. 2020. Aí, o pessoal faz muita caminhada aqui, ó. O pessoal gosta de fazer muita caminhada aqui nesse lugar. Vamos fazer casa aqui, ó. Mandou o barro novo. E... Pessoal, essa moto aqui eu achei ela muito econômica, tá? Então, assim, eu comprei ela zero, né? Graças a Deus, graças ao nosso bom Deus aí, que me deu essa condição, né? Porque até então eu tava de pé. Tava andando de a pé. E eu fiz um voto com Deus. Eu fiz um propósito com Deus aí. Se eu te falar pra vocês aí, é como... É como diz, né? É... As coisas de Deus... É loucura pro mundo, né? As coisas de Deus é loucura pro mundo. As casinhas aqui é grande, ó. Apertei pra minha esposa. Ela queria comprar outra casa. Comprar outra casa. Uma casa maior e alugar a nossa lá. E... Pessoal, eu fiz um voto com Deus. Um propósito com Deus. E... Tem uma passagem na Bíblia que fala que a gente... Quando a gente planta no altar, a gente colhe cem vezes mais, pô. Cem vezes mais. Então, assim... Eu fiz um... Eu fiz um... Eu fiz um voto com Deus no altar. Então, é algo, assim, sobrenatural. Depois eu vou contar a minha história aí. Porque... Eu era um jovem com a vida totalmente destruída. Entendeu? Um jovem com a vida totalmente destruída. Vou voltar aqui só pra mostrar um negócio pra vocês aqui, tá? Que aí vai entrar no assunto aí do que eu estou falando. Só mostrar pra vocês aqui. Tá aqui, ó. É... Basicamente, tá aqui, ó. Só mostrar pra vocês aqui, ó. O que que é isso aqui, tá? O que que é? É só vocês comentarem aí. Isso aqui é uma oferta, tá? É uma oferta. Mas Deus, pessoal. Deus, ele tem um altar. Deus, ele tem um altar. Entendeu? E... Aqui, ó. É uma encruzilhada, basicamente. Então, ali é um altar. O altar o quê? O altar pra entidades. Né? O altar... Então, se existe Deus, existe o diabo. Né? E... E... E olha só pra você ver aí, ó. Ó, outro prato aí, ó. Com sangue, tá? Que dali é sangue. Então, pessoal. Pra você ver, eu nem entro nesse assunto, né? Eu tô vendo aqui, ó. Eu tô falando que eu fiz uma oferta. Um voto com Deus. E Deus, ele me honrou. Né? Deus, ele me abençoou. Então, assim, da mesma forma que as pessoas, elas têm coragem de pegar o melhor uísque, o melhor prato, né? É... Vou dando umas voltas aqui, quem sabe a gente vê mais. O melhor prato, né? A melhor cachaça. É... A melhor galinha, né? Galinha caipira, preta. Cabrito, bode. Enfim. Eu respeito todas as religiões, entendeu? Respeito. Porque, até então, o que eu sou hoje, né? Antigamente, eu não era. Eu falava que cria em Deus. Porém, na minha vida, não tinha nada de Deus. E assim, pessoal. Aí, ó. Mais bebida aí, cachaça aí. Mas, assim, pessoal. É... Eu conheci um altar. Um altar do Deus vivo, tá? Então, assim, se você crer em entidades, Enfim. Vai na tua fé. Se a sua vida é tão maravilha, amém. Entendeu? Mas, assim, eu procurei, de várias formas, Ter paz. Entendeu? E eu acabei chegando na igreja. Cheguei na igreja. E tive o meu encontro com Deus. Eu tive o conhecimento do Senhor Jesus. Onde ele me libertou das drogas, me libertou das bebidas. Me libertou do sofrimento, da depressão. E, entrando aqui no assunto, depois eu vou contar mais essa história aí, ó. Mais oferta aí. É... Eu conheci o altar de Deus. Eu fiz um sacrifício no altar de Deus. Eu me lembro que chegou numa época que tava tendo um propósito na igreja. E... Era tudo ou nada. Era a oportunidade naquele mês. E eu tava juntando umas economias aí, né? Um dinheiro. Tava juntando um dinheiro. E eu ia vender uma bicicleta aro 29 aí. Pra mim tá comprando... Pra mim ter aí uns 3 mil, 3 mil e 500 reais. Pra mim comprar... Pra mim comprar um... Uma moto usada. Entendeu? Eu ia comprar uma moto usada. E assim, pessoal... É... Mas chegou a época... Desse propósito. Que depois, mais pra frente, eu vou falar. Porque aí eu vou deixar vocês bem curiosos aí, né? Chegou na época desse propósito. Entendeu? E o que que eu fiz? Eu consegui muito mais do que 3 mil e 500 reais. Eu não tinha nem necessidade. Não precisava nem de eu vender a bicicleta. Uma aro 29 que eu tinha. Mas eu vendi ela. Eu vendi ela. Praticamente eu vendi tudo. Né? Eu vendi tudo. Eu juntei essas economias. Vendi essa bicicleta. E deu aí, mais ou menos, aí... Mais do que 7 mil reais. Galera... E... E como... Eu me lembrei de quando eu cheguei na igreja... Que eu não tinha paz. Eu não tinha alegria. Nesse... Nessa época... Nesse mês... Eu coloquei tudo no altar. Eu peguei minhas economias. Peguei o dinheiro da bicicleta. Deixei de... De fazer até algumas outras coisas pra mim. E eu falei... Eu posso andar de a pé. Mas eu vou priorizar o altar de Deus. Pessoal... Pode ser loucura aí pra vocês, tá? Isso aí vai dar fé de cada um. A gente não pode ir no... No embalo de ninguém, entendeu? Mas... Assim... Eu peguei tudo. Coloquei no altar. Eu praticamente subi no altar com tudo. Eu poderia ter comprado... A moto usada que eu queria. E feito o propósito com Deus. Porém... Eu coloquei tudo. E naquele mês... Depois de uma semana... Eu como eu trabalho com internet... Eu... Já tinha um faturamento de mais ou menos 20 mil reais. Pra receber. Olha só pra você o tanto que Deus é bom. Né? O tanto que Deus é fiel. E o tanto que Deus não deve nada pra ninguém. Né? Eu pude escolher... A moto que eu quisesse. Eu só não comprei a... A Titan completa. Porque demoraria 3 meses pra chegar. Então foi aonde eu fui lá na Motozema. E por custo ainda, né? Por encomenda. Tava difícil. Eu consegui essa daqui. Eu consegui essa daqui. Um cliente desistiu. E eu consegui essa daqui. E eu paguei 12.190 nessa moto. Aí eu comprei capacete novo e tudo. Pessoal... Eu comprei essa moto zera. Com um mês. Praticamente não foi nem um mês. Foi 15 dias de faturamento. Eu tive um faturamento aí de mais ou menos 15... 30 mil reais. Na internet. Porque eu tenho 5 fontes de renda. 5 fontes de renda é o que eu tenho na internet. E... E Deus me deu essa condição. Então assim... O que eu coloquei no altar... Que era mais ou menos... Não vou falar valor redondo aqui. Porque... Eu coloco muito mais, pô. Eu tenho colocado muito mais. Porque assim... Só a paz que o Senhor Jesus me deu... Não tem preço, pessoal. E assim... Eu acreditei. Na verdade eu nem falei assim... Eu vou ofertar... Vou dar no altar... Porque Deus vai me dar isso. Eu quero que Deus me dar isso. Não, não pedi nada não. Deus ele sabe. Ele satisfaz os desejos do nosso coração. Entendeu? Então tá aí essa Titan. Depois eu falo mais detalhes aí. Tá aí essa Titan. Uma 160. Eu fiz a primeira revisão nela. E... E galera... Quando eu fui lá fazer a primeira revisão... Quando eu fui fazer a primeira revisão... Eu vi a Titan completa. Eu vou ser sincero. Não sei se é por causa que eu já acostumei com essa daqui. Entendeu? Mas... Olha só pra você. Outra que ela é bem largona. Mas assim... Eu gostei muito dessa moto. Eu gostei muito dessa moto. Entendeu? As rodas dela é bem resistente. Né? As engrenagens. Bonita. Então assim... É uma moto completa. Né? Eu tô com dois capacetes aqui. Porque... Eu vou... Deixa eu ver se tá gravando. Tá gravando. Eu vou buscar a minha esposa. E pessoal... Olha só que lugar bonito. Né? Ali o sol se põe. Né? E... E como a gente tava falando aí... De oferta, né? É... Vou dar um cheguinho ali, ó. Pra vocês verem aqui umas coisas aqui. Tá? É... Mostrar umas coisas pra vocês aqui. Tem um gato morto aqui dentro, ó. Um cachorro. Coitado, pô. Cachorro morto. Olha só pra você ver. O quanto de cachaça tem aqui. Né? Ó. Tem moeda lá dentro. Você teria coragem de pegar? Hum? Você teria coragem de pegar? Eu te pergunto. E olha só pra você ver. O quanto de cachaça que tem aqui, ó. Olha só. Cachaça, cigarro, charuto. Né? Olha só. Pessoal, o intuito desse vídeo não era mostrar isso aqui. Mas é porque, geralmente, eu venho aqui pra gravar vídeo. Né? E às vezes eu venho aqui pra... Pra dar umas voltas de moto. Porque aqui é bem tranquilo. Mas assim... É... Eu ofertei a Deus. Eu sacrifiquei no altar de Deus. E... Só a paz que Ele nos dá, não tem preço. Entendeu? Não tem preço. O que eu fiz no altar... Foi de agradecimento. Mas... Deus, Ele dá as coisas pra gente na hora certa. No momento certo. Né? Um pai não vai colocar uma faca na mão do filho. Né? De um filho pequeno. Então, assim... Deus não vai dar nada pra nós que vai nos afastar nós dele. Entendeu? Pra gente se perder. E às vezes eu tá ali, ó. Pra que serve aqueles trabalhos e tudo mais. Às vezes é pra destruir família. Às vezes um casamento. Às vezes pra trazer alguém de volta. Entendeu? Então, assim... A gente tem que vigiar. Entendeu? Tem que vigiar. É... Pessoal... Eu vou encerrar o vídeo aqui, tá? Eu vou encerrar o vídeo aqui. Depois eu venho com o vídeo 2. Comenta aí o que... Se eu falei algo aqui que te chamou atenção. Que você não gostou. Entendeu? Ou você quer debater aí no próximo vídeo. Ou discutir no próximo vídeo. A gente vai falar aí. Tá bom? Mas... Eu vou encerrar o vídeo aqui agora. Provavelmente eu vou gravar mais outro vídeo. Esse aqui vai ser um. Tá? E depois eu volto com outro aí. Tá bom? Eu vou gravar uma outra série aqui. Pra postar aí mais pra frente. Tá bom, pessoal? Então um abraço aí. Deus abençoe vocês. E até mais, tá? Forte abraço. Tchau. Tchau. E aí E aí E aí Tchau.